Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O tema do programa são os preparativos da Agência Nacional de Águas para monitorar os rios e as chuvas de sete estados. Acre, Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Sobre o assunto, eu vou entrevistar agora o Superintendente de Usos Múltiplos da Agência Nacional de Águas, Ana Joaquim Gondim. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Qual é a vantagem desse tipo de monitoramento? Essa é uma pergunta que dá margem a você explicar que a população, quando acontece uma chuva, um enchente, ela sempre coloca que não foi avisada adequadamente e não teve tempo para tirar seus pertences e tem perdas materiais e, em muitos casos, até perdas de vidas humanas são registradas. Então, os sistemas de prevenção que são realizados no mundo em todo, e no Brasil especificamente agora está sendo modernizado e melhorado, ele permite antever um fenômeno antes que o fenômeno aconteça. Então, por exemplo, nós começamos a acompanhar o Instituto de Pesquisa Meteorológica, dizendo, olha, tem uma imagem de satélite que vai chover naquela região. Outros já têm radares que ficam registrando que está acontecendo chuva. A nossa parte começa com a instalação de equipamentos que medem a chuva, então fica registrando que está chovendo e, se chega a passar de um determinado patamar, você pode, então, conseguir avisar a população que em poucas horas ou em poucos minutos vai acontecer uma inundação, porque aquela chuva vai cair, vai escoar e vai cair nos rios que vão inundar as casas. Então, quanto mais você tem tempo para avisar a população, mais ela tem tempo para se preparar e tirar seus pertences e até mesmo ir para locais seguros. Então, o sistema de prevenção visa a minimização do desastre através de minimização das perdas humanas e materiais. Quer dizer que esse monitoramento ajuda a evitar que as pessoas percam tudo o que tem, como a gente costuma ver na TV e tudo, né? Exatamente. Essa é a questão crucial, quer dizer, você poder dar à população tempo para ela se preparar para o desastre que vai acontecer. Você não vai evitar que a chuva aconteça, você não vai evitar que os rios transbordem, mas você vai avisar antecipadamente a população com um certo tempo para elas conseguirem retirar seus pertences, o que for possível, e mesmo se abrigar em locais seguros. Agora, como funcionam essas salas de situação? Nós temos uma rede, chamada Rede de Monitoramento Nacional, que ela é espalhada por todo o território nacional. Existem equipamentos que medem a chuva e medem os rios. Esses equipamentos transmitem essas informações através de celulares e até mesmo sinais de satélite. Chegam num centro de recepção que se chama Sala de Situação da Agência Nacional de Águas. Essa sala de situação, então, recebe os dados e automaticamente coloca no sistema de internet e todo mundo tem acesso. O que nós estamos fazendo agora é propiciando que os estados tenham também um centro de recepção que automaticamente, quando chega o dado na Agência Nacional, vai chegar também o dado no estado. E, com isso, o estado vai se antecipar também nas ações de prevenção no seu território, juntando órgãos como Defesa Civil, juntando órgãos como Instituto de Meteorologia e com os órgãos de recursos hídricos. Então, os estados vão contar com esse ferramental para antecipar para a sua população a ocorrência de eventos críticos. E quanto tempo de antecedência? Dá para calcular? Olha, o limite que nós temos, com razoável, você varia de horas para a população. Quer dizer, em bacias urbanas, como nós estamos vivendo, você tem um limite máximo de sete horas que você consegue antever com boa precisão. Quer dizer, em bacias menores, chega até a ser 15 minutos, 20 minutos. Mas, em algumas bacias maiores, você tem algum tempo maior para poder prever essas situações mais críticas. E evitar tragédias. E evitar. Por exemplo, tem cidades que têm túneis, que quando acontece de saber que vai chover, tem que deslocar pessoas para fechar os túneis, para as pessoas não ficarem presas dentro dos túneis e até mesmo morrer. Então, é uma situação de prevenção. Então, esses sistemas de alerta hoje existem muito bem montados, por exemplo, em cidades como São Paulo, exatamente por conta da malha urbana, que é muito diversificada, que tem túneis maginais, mas tudo isso que o trânsito também tem que ser controlado por conta de que não parar a cidade por questões de alagamento. Então, você precisa de uma boa coordenação. E hoje, no mundo, o que se tem tentado é implantar centros de controle e monitoramento, que são essas salas de situação, que coordenam a ação durante um evento crítico. Agora, esses sete estados que vão receber a instalação dessas salas, qual é a contrapartida desses estados? Eles vão colaborar como? Os estados ficam responsáveis pela manutenção física da sala, pela colocação de pessoal técnico na sala, para operacionar a sala e também na manutenção dos equipamentos que nós instalamos no campo. Isso é feito em parceria com outro órgão do governo, que é a Companhia de Recursos Minerais, a CPRM, que é a parceira da ANA nesse processo de monitoramento de rios e chuvas no território brasileiro. Como vai ser feita a instalação dessas estações? Não pode estar chovendo, por exemplo. Como é que é feito isso? Essa estação é feita com muito critério. Nós primeiro identificamos quais os locais que são sujeitos sistematicamente a inundações. Cidades, e identificando as cidades, os locais que são sujeitos a enchentes e inundações, nós o que é que nós fazemos? Nós temos como eu posso colocar uma estação que antecipe a chegada de água naquela cidade. Então, olhamos o rio que passa por aquela cidade e colocamos num ponto atrás. E essa estação fica controlando. Toda vez que o nível está alto, então nós damos o alerta para a cidade. Olha, está passando uma cheia aqui nessa estação e que vai chegar na cidade. Então, você antecipa. Você não bota a estação propriamente na cidade. Você bota as estações em rios que abastecem os rios principais que chegam naquela cidade. De tal maneira que a população tenha mais tempo de resposta. Isso é feito de uma maneira criteriosa, primeiro identificando num estado quais as cidades que têm problema de inundação e depois quais os rios que provocam essa inundação. E colocamos essas estações automáticas que ficam transmitindo informação de 15 em 15 minutos através de satélite, através de celulares. E isso chega imediatamente nos computadores da Agência Nacional, que são disponibilizados via internet para toda a população. A cada 15 minutos é atualizado? A cada 15 minutos é atualizado em alguns casos. Em outros casos é horário. Mas essa informação, no momento que chega, em poucos segundos já está à dispulsão da população. A meta da Agência, da ANA, é cobrir todo o território nacional? Sim. Nesse atual momento nós estamos já com duas salas de situação instaladas. Estamos instalando mais outras dez. Sete já mandamos os equipamentos. Já estão em vias de ser inauguradas. Em maio inauguramos sete e a meta nossa é os 26 estados, mais o Distrito Federal, contar com esse equipamento de prevenção de eventos críticos. Serão duas fases de instalação, né? A primeira é de responsabilidade da ANA. E a segunda, dos estados? Como é que vai funcionar essa parceria? Nesse primeiro momento nós estamos indo nos estados, dando todo o equipamento necessário, a partir de uma parceria que é formada com esse estado, e instalamos as instalações dessa primeira etapa. Na segunda etapa, se outras estações forem necessárias para monitorar outras cidades, nós entregamos as estações, mas aí o estado é que fica responsável por instalá-las e mantê-las. Agora, para a gente encerrar, a previsão para a instalação dessas salas de monitoramento? Sim, hoje estamos duas instaladas, até maio instalamos mais sete, até o final do ano instalamos um total de treze, e as outras que faltam para completar os 26 estados, mais a do Distrito Federal, nós instalamos até o final do ano que vem. Essa é a nossa meta, que nós pretendemos cobrir todo o território nacional, com salas de situação nos estados para a prevenção de eventos críticos e minimização desses desastres que tantos danos causam à população. Até quando isso, todo o território nacional? Outubro do próximo ano, é a nossa meta, quando começam as chuvas do próximo período chuvoso. Em todo o Brasil, até outubro de 2013? Outubro, novembro de 2013, nós pretendemos... Sim, do ano que vem. ...implantar esses sistemas de alerta. Ok, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Mais informações no www.ana.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.